Olá, muito bom dia, muito bem. A gente abre o programa desta sexta-feira falando do brasileirão feminino de futebol e com uma boa notícia para a torcida do Grêmio, porque as gurias tricolores com a vitória de ontem sobre o Atlético Mineiro entraram na zona de classificação para a próxima fase. Os primeiros dez minutos do duelo entre gremistas e atleticanas no estádio Gregorão, em Contagem, foram eletrizantes. Os três gols da partida saíram neste período. Jovaninha abriu o placar aos quatro minutos. Um gol importante ajudou a equipe na vitória e agora a gente está um passo mais próximo da classificação. Foi uma vitória aqui na raça, foi um jogo bem difícil, então estou muito feliz. Ao 6, 2 a 0 para o time gaúcho. E que pintura de gol! Cássia viu a goleira Michele adiantada e mandou com precisão do meio da rua. Feliz por a gente ter entrado na zona de classificação. Agora é descansar um pouco, mas sem perder o foco e voltar depois com tudo. E para que a gente possa chegar firme e forte. E se Deus quiser chegar aí no nosso objetivo, que é classificar entre os oito. E se Deus assim permitir a gente brigar entre os quatro melhores. As vingadoras do Atlético ainda reduziram a desvantagem aos dez minutos. Na cobrança de um pênalti, mas ficaram por aí. O Grêmio ainda perdeu um pênalti. Ludmilla acertou a trave na cobrança. Com a vitória, a equipe de Taissan Passos ganhou três posições na tabela. Agora, com 20 pontos, as tricolores estão no sexto lugar, quando faltam apenas duas rodadas para o término da fase de classificação. Avançam para as quartas e final os oito primeiros colocados. Como não possui mais confrontos atrasados, e as duas últimas rodadas do Brasileirão ficaram para depois dos Jogos Olímpicos, as gremistas só voltam a jogar no dia 17 de agosto, contra o Real Brasília. A quinta-feira também foi de ação para as gurias do Internacional. As coloradas entraram em campo no Sesc Protássio Alves e ficaram no um a um com a Ferroviária. Milena Carioca, aos 12 minutos do primeiro tempo, colocou o time paulista na frente do marcador. Tamara, de cabeça, deixou tudo igual aos 41 da etapa inicial. Na tabela, as alvirubras não saíram do lugar. Estão na 12ª posição com 14 pontos. Na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto, vão disputar o último duelo em atraso. O adversário é o Bragantino, a partir das 3 horas da tarde, no Sesc Protássio Alves. Agora, no TVA Esportes, a gente vai conversar com Francisco Carlos Lemes de Menezes, que é o presidente da Federação Universitária Gaúcha de Esportes, para falar sobre jogos universitários gaúchos de praia, os JUGS, e que acontecem aí no final de semana. Francisco, muito obrigado por nos atender, falar com a gente aqui no TVA Esportes. E, desta vez, é, pela primeira vez, uma seletiva. O que isso significa e como acontecia anteriormente? Anteriormente, os jogos universitários brasileiros, eles sempre ocorrem lá para o norte, norte e nordeste. E não tinham incentivo para as universidades participarem. Então, ficava muito caro para as universidades gaúchas participarem dos jogos. Depois que mudou o governo aqui no Urano do Sul, eles começaram a incentivar a participação, pagando as passagens aéreas para as delegações do Urano do Sul participarem de jogos educacionais, né? Como participar de jogos educacionais do Universo Estado. Então, fazem três anos que o Urano do Sul voltou a participar. Mas nunca tinha dado um número expressivo de universidade que fosse necessário fazer uma seletiva. Esse ano, sete universidades entraram, se propuseram a fazer essa seletiva, né? Então, nós vamos fazer em Novo Hamburgo e Campo Bom, a seletiva para os oito esportes que nós vamos viajar, incentivado pela Secretaria de Esportes e Lazer do Urano do Sul, que vai pagar as passagens, né? Para os jogos universitários no Rio. Legal, maravilha. Nós vamos jogar em Novo Hamburgo, no Rio. Esses jogos universitários de praia são no Rio de Janeiro. Lá na Praia do Botafogo. Bacana. Então, nós vamos... Nós vamos... Eu vou até dizer as universidades que estão inscritas na seletiva, tá? É a URGS, Universidade Federal de Santa Maria, a Unipampa, a Fevale, no Hamburgo, a UBRA, a Unicinos e a FADERX. Essas sete universidades vão disputar entre várias modalidades que vão acontecer. A nossa modalidade são o handbeat, o basquete 3x3, o vôlei de areia 2x2, o futebol, o beach tênis e o vôlei de areia misto 4x4. Muito bem. Bom, são quadras, então, que foram construídas e equipadas com areia nesses dois locais para a realização desses jogos. Eu vou fazer os jogos de vôlei, beach tênis e futebol na Arena Beach em Novo Hamburgo. É uma arena particular que tem oito quadras, né? É uma arena grande, tem oito quadras, academia, lanchonete. É uma coisa que, hoje em dia, está na moda. O beach tênis, o futebol. Então, lá em Novo Hamburgo tem uma arena que comporta a gente poder fazer isso aí. Lá na prefeitura de Campo Bom, nós cedei o ginásio municipal para nós fazermos o basquete 3x3. E lá em Campo Bom também, numa praça, já foi feito ali o campeonato gaúcho de beach and beach, né? E ali nós vamos fazer o and beach também. Nós queremos ver se sábado a gente consegue já tirar os classificados. Bacana. Aproximadamente quantos atletas participarão aí dessa quantidade de jogos aí, modalidades? Olha, a nova presidão é, vamos ver, o and beach com 180, 200 atletas, assim, eu não sei o que dizer agora. Mas aproximadamente 200 atletas. É, vai movimentar uma, entre arbitragem, atletas, staff, etc. e tal, umas 250 pessoas. Legal. Bom, as modalidades, todas elas são masculino e feminino ou tem modalidades exclusivas para feminino? Tudo masculino e feminino. Não, tudo masculino e feminino. Só o vôlei 4x4, que é misto. Sim. Então, só tem uma categoria. Bom, essa questão da categoria também é subdividida por idade também? O pré-iniciante, o sub-soito? Não, é de 18 aos 25 anos. 18 aos 25 anos. É o que pode jogar os jovens universitários. Legal, maravilha. 200 atletas, então, participando nesses jogos que acontecerão. Então, de beach tênis, handbeat, futebol, vôlei, vôlei de duplas, 4x4 misto, que é o vôlei, né? O basquete 3x3, então, acontecendo nesses dias aí. E o adbite. Isso aí, que é a primeira seletiva. Primeira vez acontecendo, então, essa seletiva aí. Primeira vez, porque nos outros dois anos que a gente foi, só Santa Maria que se inscreveu, né? Então, foi o pessoal de Santa Maria lá. Eles já fizeram, né? Nos dois primeiros anos, que foi em Canoa Quebrada, no Ceará, e depois que nós fomos, né? E depois foi em São Luís do Maranhão. Outros anos, nós tínhamos algumas representações, mas aí o aluno que ia tinha que bancar, né? Sua passagem, ida e volta. Então, era difícil, né? Era mais difícil, claro, com certeza. A Confederação Brasileira, nesses três anos que nós fomos, né? A Confederação Brasileira está dando também a hospedagem. Hotel com café da manhã é por conta da Confederação Brasileira Desporto Universitário, né? Legal. Esse ano, o público em geral também pode acompanhar as partidas? Sim, sim, sim. Isso é aberto. A gente divulgou nas nossas redes sociais, né? A gente divulgou nas redes sociais. Legal, porque tem... Embora, muitas vezes, o público não tem... Aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos muito... Não é tradição os jogos de praia, né? Ainda, né? Não, mas tem bastante interessados já. Não, é que assim, o grande evento aqui no Rio Grande do Sul de praia é aquele do circuito do Sesc, né? É, mas é... Que acontece lá em Torres também. Mas acontecendo com frequência aí, e tendo atletas aí em ascensão, né? Atletas que vão participando desses Jogos Universitários, futuramente, é uma... É para fomentar justamente aí, realmente, também, essas competições nacionais, competições estaduais aí. Os Jogos no Rio... Nos esportes da praia. Ele tem uma grande importância também. Viu, Marcelo? Esses Jogos no Rio têm uma grande importância porque em setembro, no Rio, vai ter os Jogos Mundiais Universitários da Praia. Exato. E quem ganhar esses Jogos vai representar o Brasil. Legal. Muito bem. Muito bem. Então, só lembrando... Então, quer dizer que sempre tem a possibilidade, né? Exatamente, exatamente. Um atleta com a gente ter que falar e poder representar o Brasil. E nós salvamos oito com esses esportes, né? Maravilha. Porque nós vamos... Outros esportes, a gente não conseguiu. Surf, natador de águas abertas... Maravilha. Bacana. E outros. Tem outros esportes também que o Rio no Sul não vai representar. Sim, sim. Francisco de Menezes, presidente da Federação Universitária Gaúcha de Esportes. Acontecendo, então, essa primeira seletiva de esportes na areia, agora, nesse sábado, a partir das nove horas da manhã, em Campo Bom e em Novo Hamburgo. Francisco, obrigado. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. E agora, vamos falar sobre a futsal, né? Vamos conferir. Hoje à noite tem jogo da CBF e é em quadra pela Liga Nacional de Futsal. O time enfrenta o Taubaté pela 13ª rodada. Terceiro colocado na competição, o Carlos Barbosa vai em busca da 4ª vitória consecutiva. A mais recente foi a goleada por 8 a 0 em cima do Brasília, lanterninha da Liga. A partida inicia às 8 horas no ginásio poliesportivo José Carlos Miller da Silveira, em Mogi das Cruzes. O confronto será transmitido ao vivo no canal oficial da Liga Nacional de Futsal no YouTube. Depois da partida, a CBF não terá jogos durante a próxima semana. Só volta a entrar em quadra no dia 6 de julho, quando recebe na Serra o Humuarama do Paraná. Quem joga amanhã é o Atlântico, que encara o Campo Mourão no Paraná. O jogo está marcado para 6 da tarde no ginásio Belin Carolo. O galo vem de boa vitória em Erechim sobre o Fós-Futsal por 5 a 1. Já os paranaenses chegam embalados por 3 pontos conquistados fora de casa ao superar o Joaçaba por 3 a 1. Com um jogo a menos, os gaúchos estão em quarto na tabela com 24 pontos, 3 atrás dos líderes Magnus e Jaraguá. Antes da liga, os erechinenses têm compromisso hoje à noite pelo gauchão de futsal organizado pela Liga Gaúcha. Às 8 da noite, recebe a equipe do Palma e defende a liderança e a invencibilidade no torneio. Depois de um longo período sem jogos devido às enchentes no estado, a Aço Eva voltou a jogar pela Série Ouro do Gauchão de Futsal. E o retorno foi com vitória, a terceira em três partidas até agora. E o resultado foi conquistado fora de casa ao bater o russo preto por 2 a 1 em Não Me Toque. Os gols do time de Venâncio Aires foram marcados por Dio e da Bonja. Ivan descontou para os donos da casa. Foi a primeira vitória com o técnico Vandré da Costa no comando. Na próxima terça, o time recebe o Magnus pela Liga Nacional. TV Esportes volta amanhã ao meio-dia com a edição de sábado. A gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem um programa estádio, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri